Procura Que na hora do meu erro pudesse me ajudar Com palavras de conselhos me fizesse compreender Que na vida todos nós podemos sim errar E a culpa assumida pudesse apagar De tanto, tanto procurar Então eu encontrei Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Procurei por toda parte a razão do meu viver Um alguém que então pudesse me entender Que nas horas de angústias viesse consolar Com mensagens de alegria me fizesse compreender Que na vida todos nós podemos sim errar Que a culpa assumida pudesse apagar De tanto, tanto procurar Então eu encontrei Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré De tanto, tanto procurar Então eu encontrei Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Douia Deus de Nazaré Here Para